Oi gente, tudo bem? A gente vai começar a palestra agora. Eu queria combinar uma coisa aqui com vocês. Eu vou falar rapidinho, expor as ideias rapidinho. A minha ideia é que seja uma reflexão. Eu acho que o tema que a gente vai tratar aqui é importante e essa troca é o fundamental pra gente ter ideias, pra gente imaginar e pensar como vai ser o futuro, se preparar e tudo mais. Então, eu vou expor tudo aqui rapidinho e conto com vocês, beleza? Pra gente começar essa conversa. Eu vou contar um pouco primeiro quem sou eu. Meu nome é Juliana Munaro. Ih, não tá funcionando. Eu sou jornalista, sou de São Paulo. Eu me formei em 2007. Hoje eu trabalho no Pequenas Empresas e Grandes Negócios. E lá eu faço um quadro... Obrigada, é esse aqui, não é mesmo? Eu faço um quadro... Que se chama Pegni.tec. Então, eu falo de empreendedorismo, mas um empreendedorismo inovador, com tecnologia. E no meu trabalho, a gente sempre acaba discutindo coisas do tipo, nossa, isso vai acabar com o trabalho do garçom. Então, eu fui fazer uma matéria que era um chope, que você mesmo tira o autoatendimento do chope. Você tem um cartão, vai lá, tira o próprio chope. Ah, vai acabar com o trabalho do garçom. Ou, ah, vai acabar com o trabalho do motorista. Ah, é um chatbot, vai acabar com o trabalho do telemarketing. Então, sempre tem alguma história desse tipo. Isso me incomoda muito, porque a gente fica pensando o que vai ser o futuro, em que os profissionais vão ser afetados. Como a gente vai enfrentar isso, e principalmente em países como o Brasil, em que a gente tem um sério problema de acesso à educação, e não só educação, acesso de qualquer forma, mas um acesso à educação de qualidade. Então, como a gente vai se preparar para enfrentar esse mundo de transformação constante, que não para e que toda hora a gente tem que estar se reinventando? Acho que eu voltei, estou fazendo errado. E não só no meu trabalho, mas no dia a dia, como todos vocês, eu imagino, a gente frequentemente se vê com situações em que a gente pensa, pô, tinha um profissional aí, agora não tem mais. Isso daqui é o autoatendimento de um aeroporto. Hoje, se você não faz o check-in online na sua casa, você faz pelo autoatendimento, você mesmo imprime a etiqueta, coloca na sua mala. Você só vai falar com o funcionário da empresa quando você vai despachar a bagagem. E tem alguns aeroportos que nem isso, que o próprio passageiro coloca a mala na esteira. Então, ele vai falar só com o funcionário na hora que ele entra no avião. Eu viajo bastante, né, a trabalho e tudo mais, e quando eu não pego o avião, eu vou pela estrada, pela rodovia, e a gente passa pela cancela automática. Então, eu não preciso mais ali da pessoa para receber o meu dinheiro. Isso aqui é prático, isso aqui é rápido, você consegue ganhar tempo na viagem. Quando a gente quer comer alguma coisa, a gente vai em grandes redes, lanchonetes, fast food, eu já procuro o autoatendimento. Então, você vai ali, já pede seu lanche, você paga ali com o seu cartão de crédito, você vai falar com o atendente quando você for buscar o seu lanche, quando o seu lanche estiver pronto. Pode ser que no futuro, nem isso seja necessário. Vai ter uma esteira ali, seu lanche vem, você pega e está tudo feito. Você não vai ter que falar com ninguém. Lojas como a Amazon Go estão virando realidade. A Amazon já está operando em Seattle. Então, você entra com o seu aplicativo, você valida lá, ele vai saber que você está entrando. Câmeras vão saber onde você está e vão registrar que você está pegando o produto. Você sai da loja, você não fala com absolutamente ninguém. A conta já é debitada automaticamente no cartão que você registrou, né, pelo seu aplicativo. E está feito. Então, percebe como tudo isso acabou com a profissão de muita gente, com o trabalho de muita gente? Com cargos que até ainda existem hoje e que aos poucos vão sumindo, sem a gente, às vezes, se dar conta? Tem um dado do Fórum Econômico Mundial que diz que até ficou um pouco claro, né? Mas até 2020, 7 milhões de empregos serão extintos. Pensando nesse número, a gente já percebe que não são só funções que precisam de baixa escolaridade. Porque é um número muito grande, né? E aí tem um número, uma pesquisa da consultoria McKinsey que fala que 30% das atividades, de 60% das profissões, podem ser automatizadas. O que isso significa? No meu caso, jornalista, por exemplo, existem softwares que fazem notas de jornal. Uma pessoa vai lá, coloca as informações, coloca os dados, diz se quer que ele seja mais coloquial, se quer que seja informal, faz a decisão dos dados e o texto sai pronto. Isso não vai acabar totalmente com o trabalho do jornalista. Provavelmente, aqueles que fazem reportagens especiais, que viajam, voam... Só que isso vai dividir o tamanho das redações. Porque eu não vou mais precisar daquela pessoa que hoje faz essas notas simples. Porque esse jornalista especial pode fazer as duas coisas. Ele vai lá, faz a reportagem especial dele, pega alguns dados, coloca aqui e está pronta a nota. Isso vai acontecer na medicina, isso vai acontecer na advocacia, enfermagem, enfim, uma série de profissões. E muitas das coisas que a gente estuda hoje, talvez não existam no futuro. E muita coisa que hoje está começando a acontecer, a gente não está aprendendo nas escolas. E aí, na minha busca por esse assunto, que por conta do meu trabalho acaba me interessando muito, Eu encontrei essa pessoa aqui, que é a Eleite Abad. Essa daqui é uma cena de uma gravação que a gente fez no Pequenas Empresas e Grandes Negócios. É via Skype, porque ela é americana. Hoje ela está morando em Miami. E ela é especialista em futuro do trabalho. Eu comecei a conversar com ela pelo LinkedIn, porque eu vi uma reportagem sobre ela, sobre o trabalho dela. Ela me chamou muita atenção, eu falei, eu quero trocar uma ideia com ela, para entender o que ela pensa que vai acontecer em países como o Brasil. Em que a gente tem população que não tem acesso à educação, que não tem acesso à informação. E a gente conversando, e eu conhecendo o trabalho dela, ela chega a três conclusões que eu acho que fazem muito sentido. Porque o que ela fez? Ela é profissional de RH, ela é de Detroit, que é uma cidade que sofreu muito com a crise econômica dos Estados Unidos em 2008. Sofreu com a globalização também, de certa forma, porque é uma cidade muito baseada, economia muito baseada em montadoras de veículos. Hoje a cidade tem uma economia fraca. Tem gente que fala, eu não fui para lá ainda, que é uma cidade deserta, uma cidade fantasma. Então, sofreu muito. E ela vendo isso, ela falava, caramba, isso vai acontecer com o mundo. O que a gente pode fazer para isso não acontecer? Então, ela pegou as malas, fez as malas, sem trabalho fixo, saiu de cidade em cidade procurando trabalho. Para entender o que as pessoas no futuro vão sentir quando não tiverem um trabalho fixo. Ela foi para Canadá, ela foi para outras cidades dos Estados Unidos, ela foi para a Europa também. E ela já trabalhou aqui no Brasil. Então, ela conhece um pouco a nossa realidade. E ela me contou três conclusões. Primeiro, que a gente vai ter que mudar o mindset. A gente vai ter que mudar a forma como a gente vê o trabalho. O trabalho fixo hoje, que você pensa na segurança, vou ter minha vaga, minha empresa, vou fazer carreira e vou ficar lá 20, 30 anos. Isso vai existir muito pouco. Os trabalhos serão mais freelancers. Então, a gente vai fazendo o trabalho aos pouquinhos. E você, para ter a sua renda, que você teria ali com um trabalho fixo, você vai fazendo um freela para determinado lugar. Aí você faz mais um trabalho aqui. E isso juntando, você vai ter a sua renda. E também o empreendedorismo. Uma outra coisa que a gente vai precisar muito, e que eu acho que a gente hoje já está começando a ter essa ideia, que é a colaboração. A gente precisa colaborar mais um com o outro. Na vida em geral, mas também como profissional. Isso significa que empreendedores podem se ajudar. Isso acontece nos co-workings já, por exemplo. Acontece nas aceleradoras. E tem muita gente que já começou com a startup, está ali com a startup e quer devolver ideia ali para o ecossistema. Então, formar esse ecossistema colaborativo é super importante para a gente enfrentar esse mundo de transformações constantes que a gente tem enfrentado. E a outra coisa é aprender novas habilidades. Isso significa que o mundo está mudando muito. A todo momento surge alguma tecnologia nova. E a gente precisa se adaptar. A gente precisa ir atrás de informação e aprender sobre isso. A gente tem inteligência artificial, que é o que está automatizando tudo. A gente tem o blockchain, que é uma tecnologia que está amadurecendo. Que assim como a internet revolucionou o mundo 20, 25 anos atrás, o blockchain vai revolucionar também de uma outra maneira. Então, a gente precisa entender como isso vai afetar a nossa vida como profissional, como isso vai afetar a nossa vida como empreendedor. Será que essa nova tecnologia vai mudar o que eu faço? Eu preciso transformar o que eu faço? Então, a gente precisa buscar informação constantemente. Mas não é só esse tipo de informação que a gente precisa. A gente vai precisar desenvolver habilidades empreendedoras. E é isso que eu acho mais interessante. Cobrindo, faz três anos que eu cubro empreendedorismo intensamente. Sou completamente apaixonada por esse assunto. Eu acredito muito no empreendedorismo como uma forma de mudar o mundo. Mas eu acredito muito que ser empreendedor não é necessariamente abrir uma empresa. Ser empreendedor é um estilo de vida, de certa forma. Porque quando você é empreendedor, você é incomodado com aquilo que está à sua volta, que não está legal e você quer mudar. Você pode ser um funcionário que está vendo uma coisa na sua empresa, um processo que não está funcionando e quer fazer diferente. Então, esse tipo de habilidade que é fundamental para a nossa vida como um todo. Então, vai ser fundamental se você quiser abrir uma empresa, é óbvio. Mas vai ser fundamental como profissional também. Então, um pouco dessas habilidades são criatividade. Porque todo empreendedor é criativo. Porque você vê ali uma situação que não está bacana. Você vai pensar em uma nova forma de resolver aquilo. Você vai criar um tipo de serviço diferente para atender o seu cliente de uma melhor forma. O empreendedor também sabe planejar. E isso é fundamental, eu acho, na vida como um todo. Meu pai sempre me falou isso. E às vezes eu não dava muita bola, falava, ai que saco esse cara, fica me falando para eu planejar, né? Pô, coisa de velho, ficar planejando tudo. Mas isso faz muito sentido. Porque quando você quer alguma coisa, você quer atingir um resultado, você tem que saber que passos você vai ter que seguir para chegar naquele lugar. Isso vale para o profissional, ah, eu quero ter tal cargo na empresa, ou eu quero trabalhar para aquela empresa, eu quero fazer um trabalho em tal lugar. Como eu vou fazer para chegar até isso? Como eu vou me planejar? Que etapas eu preciso fazer? Eu preciso fazer algum curso? Eu preciso aprender alguma coisa nova? Com quem que eu preciso falar? E aí entra uma outra habilidade que é o networking. Todo empreendedor sabe fazer networking. Porque a gente não faz nada sozinho. A gente precisa de contatos. E a gente precisa de pessoas que ajudem a gente a entender o melhor caminho. Então, procure empreendedores experientes, né? Converse com as pessoas. Mas como fazer essa conversa também, né? Fazer networking é uma habilidade que a gente aprende. Então, aquela pessoa pode ser interessante para um projeto que eu vou fazer. Vou conversar com ela, de repente eu posso ajudar ela de alguma forma. Aí eu peço a ajuda dela também. Então, o empreendedor tem que saber bater esse papo com todo mundo. Fazer contato. Estar em contato com as pessoas para mostrar o seu trabalho. Para mostrar o que você sabe fazer. Isso vai ser fundamental também. E é uma outra coisa, buscar conhecimento. Que a gente já falou sobre aprender coisas diferentes, coisas novas. Que isso vai ser fundamental. E eu entrevistei o Thales Gomes certa vez. Que é o fundador da Easy Tax. Agora ele está à frente do Singul, que é um aplicativo de beleza. E na entrevista, perguntando sobre a rotina dele como empreendedor. Ele me falou assim. Que ele tira uma hora do dia dele, todos os dias, para fazer algum curso. Para aprender alguma coisa nova. Seja online, seja presencial. Hoje a gente tem ferramentas incríveis para poder aprender a qualquer momento. A internet está aí. A internet é conteúdo. Tem muita coisa de graça. Tem muito curso pago, às vezes com valor baixo, que dá para a gente pagar. Então assim, tem muita informação. Tem muita forma da gente aprender coisas diferentes. Então é importante a gente incluir isso na nossa vida. No nosso dia a dia. Porque senão a gente vai necessariamente ficar para trás. Porque tem um monte de coisa surgindo. Se você não está a par do que está acontecendo. Você vai ficar para trás. Vai ter alguém que vai saber melhor que você. E que vai fazer a sua função melhor. E aí tem a coragem para arriscar. Isso não quer dizer que você está fazendo qualquer coisa por aí sem pensar. Um empreendedor, ele calcula o risco. Ele sabe o quanto aquilo vai ser arriscado. Então no planejamento dele, que ele fez anterior, porque ele sabe fazer um planejamento, ele tem tudo calculado. O quanto eu investir em tal coisa vai ser um risco. Isso para profissional também. Ah, eu quero tal cargo. Mas hoje eu estou aqui. Será que eu ir para aquele cargo é bacana? Só que você vai ter que ter coragem de arriscar. Porque você nunca vai ter certeza do que vai acontecer. E você, essa coragem de arriscar, é um pouco sair da zona de conforto. Porque às vezes a gente está acomodado. Então a gente está numa empresa, tem um cargo. E fica ali de boa durante anos, porque está bom, aquele salário está bom. Ah, eu vou fazer outra coisa para quê? Sabe? Às vezes você até quer mudar, quer fazer coisa diferente, quer ter um salário melhor, um cargo melhor, uma posição mais alta na empresa. Só que a gente está acomodado ali naquele lugar e não faz nada. Então a coragem é um pouco isso. Sair da zona de conforto. Buscar coisas diferentes, buscar coisas novas. E nessa coisa de transformação tão constante, buscar coisas novas vai ser fundamental. E aí tem uma outra coisa do empreendedorismo, que eu acho fundamental, que é o impacto social. E eu não estou falando de ONG, também não estou falando só de empresa que gera impacto social. Todo empreendimento, todo negócio tem impacto social. Porque pelo menos uma coisa ele vai fazer, que é gerar emprego. Se eu vou trabalhar sozinha no primeiro momento, eu vou precisar do serviço de alguém, eu vou ter que contratar algum serviço, vou ter que comprar algum produto, alguma coisa que eu vou precisar na minha empresa, num primeiro momento eu vou contratar uma empresa. Naquela empresa vai ter que contratar alguém porque a demanda dela aumentou. Então a roda vai girando. Eu acredito muito no pequeno negócio. Eu acho que a gente pensar só em grandes empresas e incentivar grandes empresas, não é a saída para melhorar a economia. Você incentivar o pequeno empreendedor é porque ele vai contratar alguém, ele vai contratar serviços, ele vai precisar de atividades diferentes e assim vai gerando emprego como um ciclo mesmo. E aí também tem claro as empresas de impacto social. E eu acho que nesse momento de tanta transformação, elas são muito importantes. Porque você gerar impacto social, você, por exemplo, fazer com que as pessoas tenham maior acesso à educação, é super importante para a gente incluir nesse mundo de transformação que a gente vai viver. Eu vejo um rompimento muito grande aqui no Brasil, por essa falta do acesso à educação de qualidade, que é quem tem acesso está ligado no que vai acontecer, está ligado nas mudanças que a tecnologia vai trazer. E quem não tem o acesso, não está nem vendo o que vai acontecer. Então, assim, como vai ser daqui a um tempo... Poxa, eu falei 2020, 7 milhões de empregos serão extintos. 2020 é daqui a dois anos. Está aí já. O que vão ser dessas pessoas que não têm acesso, que não estão nem olhando para o que está acontecendo? Como incluí-las nessa realidade que a gente está aqui, nesse ecossistema, nessas discussões que a gente tem? Então, você incluir pessoas no ecossistema empreendedor, mesmo que não seja para elas empreenderem de fato, criarem uma empresa, é super importante. Tem uma iniciativa que eu conheci que chama Beach Umami. Ela não é necessariamente para pessoas de baixa renda, mas ela tem uma proposta para incentivar mães a empreender. Então, quando eu visitei... É uma aceleradora. Quando eu visitei a aceleradora, tinha muita mulher ali que tinha acabado de ter filho, né? E tinha saído do mercado corporativo porque não tinha espaço mais para elas ali. Então, elas acabavam indo empreender pela necessidade. E essa aceleradora dá esse apoio. Ela é um pouco diferente das aceleradoras tradicionais. Quando você vai numa aceleradora de startup, ela normalmente tem metas super rígidas, horários rígidos, né? A fala é o seguinte, você está num processo de aceleração agora, esquece vida, esquece família, esquece tudo que você está aqui no seu negócio. Esse vai ser o seu foco 24 horas por dia. Para uma mãe, isso não é possibilidade, né? De forma nenhuma. Então, assim, essa aceleradora criou umas formas de apoio. Isso não quer dizer que elas não tenham metas rígidas, que elas não tenham que crescer o negócio, que elas não tenham pressão para escalar. Elas têm tudo isso. Inclusive, tem negócios que estão dando super certo. Só que tem a flexibilidade. Então, ah, você precisa de ajuda com o seu filho? Oh, aqui a gente vai ter um espaço para cuidar do seu filho. Ah, está o horário, você vai ter que ficar em casa? Porque o seu filho vai estar lá, não tem babá, não tem escola. Beleza, tudo bem, a gente se adapta aqui. Então, você ter esse tipo de projeto para incluir as pessoas, para fazer com que elas consigam estar no mercado, é fundamental. Tem um outro que eu conheci, que é o Maturi Jobs. É para pessoas com mais de 50 anos. E ele tem uma plataforma que oferece vários tipos de pessoas que já estão lá. Principalmente agora na crise, essas pessoas que normalmente já estavam com cargos melhores, salários maiores, acabaram sendo demitidas para que a empresa conseguisse contratar alguém para um valor menor. Reconheci várias histórias desse tipo quando eu fui conhecer a empresa. E além de oferecer as vagas, essa plataforma, ela faz eventos, eventos de networking para que as pessoas se conheçam e entendam como elas podem, de repente, não se preocupar em ter a vaga numa grande empresa, no mercado corporativo, mas empreender ou trabalhar em outras formas diferentes. Então, assim, você está incluindo essa população em toda a discussão que a gente está tendo aqui, por exemplo, em toda essa mudança de mindset, como fazer diferente. Então, você criar essas possibilidades é fundamental. Tem uma escola também que eu conheci, que daí não tem, ela não é uma empresa social, ela não tem como principal meta ter o impacto social, mas ela acaba tendo, que é o Descola, que é uma plataforma de ensino à distância. Eles oferecem cursos dos temas mais variados possíveis e coisas super atuais. Então, eles têm cursos sobre Bitcoin, por exemplo, as criptomoedas. Eles têm cursos sobre o futuro do trabalho, sobre gestão horizontal, a preços razoavelmente acessíveis. E você pode fazer de qualquer lugar. Você paga ali o valor pelo curso, gira em torno de 100 reais, depende muito do curso. Então, você paga pelo curso e você tem aquela informação guardada para você, para acessar quando você quiser. Então, percebe como existem iniciativas que geram impacto? Até sem pensar no impacto que ela vai gerar, você tem uma plataforma que qualquer pessoa pode ter acesso em qualquer lugar do mundo, porque é online. Então, assim, se eu estou numa cidade, numa vila, no meio da floresta amazônica, sei lá, e de repente, óbvio que daí a gente tem que melhorar o acesso da internet, né? Que daí é um outro passo. Mas eu tenho acesso à internet, eu consigo ter acesso a isso. Eu não preciso me deslocar. São Paulo, Rio de Janeiro, normalmente, a gente tem muito acesso a curso, né? Faculdades fazem cursos diferentes. E lá já é difícil até informação super atual, assim. Eu imagino em outras cidades do interior do Brasil, próprio interior do estado de São Paulo, Rio de Janeiro. Então, você tendo o acesso online, facilita muito, porque a pessoa não vai precisar se deslocar, ela não vai precisar ter esse custo. Ela está ali na casa dela, com acesso da internet, gasta ali 100 reais e consegue ter o acesso à educação. Essa é a preocupação com a educação, que eu acho que é o principal nessa mudança toda. A gente precisa ter escolas que se preocupem em ensinar as habilidades empreendedoras. A gente precisa de escolas que se preocupem, como de escola, de passar informações que sejam atuais. Que são ferramentas para a gente enfrentar essa transformação digital. Se a gente não tiver essa preparação, a gente vai ficar para trás. E eu tenho muito receio, já falei aqui a terceira vez que eu falo, em relação ao Brasil, porque a gente não está olhando para isso da forma como deveria, na minha opinião. As escolas ainda são muito tradicionais. A escola pública, então, nem se fala. A gente acaba perdendo muito tempo com conteúdo que talvez não seja relevante no futuro. E a gente acaba deixando de lado o conteúdo que é super relevante. Então, uma escola talvez não tenha que te ensinar um conteúdo, olha, está aqui pronto, é isso que você tem que estudar. Mas ensinar você a buscar conhecimento. Porque a busca pelo conhecimento vai ser a principal habilidade que a gente tem que aprender. Nunca, gente. Eu acho que no passado também não é assim, hoje não é assim e no futuro muito menos será assim. A gente não vai se formar na escola ou se formar numa faculdade e aquilo está feito. A gente vai usar aquela informação para o resto da vida. A gente vai estar o tempo todo estudando e aprendendo coisas novas e formas diferentes de aplicar essa tecnologia na nossa vida. Não dá para imaginar hoje uma pessoa que não usa tecnologia no trabalho dela. Então, a gente teve que se adaptar a isso. A gente teve que se adaptar ao computador, a gente teve que se adaptar à internet, a gente teve que se adaptar ao smartphone e novas ferramentas que estão surgindo. E isso vai acontecer cada vez mais. E de forma cada vez mais rápida. E o que muda em relação ao que a gente já passou de revolução industrial, que também foram transformações do trabalho, essa transformação que a gente passa hoje, ela é muito rápida. Essa é a principal diferença do passado. Então, a gente pensa até nos ciclos da empresa antigamente. Uma empresa se formava e tal. O ciclo dela era de 50 anos. Hoje é de 5. Então, assim, as coisas acontecem muito rápido. A gente precisa estar preparado para essa rapidez. E como a gente vai adaptar toda a realidade que a gente tem para essa rapidez? E é por isso que eu acredito muito no empreendedorismo como uma forma de mudar o mundo mesmo. Primeiro, pelo impacto social que ele gera no sentido de criar empregos. Segundo, porque você pode empreender pensando em como você vai impactar essa nova realidade. Então, isso quer dizer criar uma escola diferente para passar informação diferente. Isso quer dizer criar um sistema para incluir as pessoas no ecossistema empreendedor, por exemplo. Ou então, como dar acesso a pessoas de baixa renda, a toda essa informação que a gente tem, a vagas de emprego, a oportunidades que hoje elas não têm. Então, eu acredito muito no empreendedorismo como transformação, como uma forma de melhorar o mundo. Eu acredito muito nisso como uma forma de mudar o nosso país. Eu acho que esse é o caminho. Às vezes a gente ficar se preocupando com a política, o que fulano foi preso, o que fulano não foi preso, porque está roubando, porque está isso, porque está aquilo. Isso não vai mudar nada na nossa vida, essa discussão. O que vai mudar a nossa vida é colocar a mão na massa e entender o que a gente pode fazer para mudar a realidade. E é isso que eu quero, é essa discussão que eu quero trazer aqui. A gente, essa discussão que tem, esses domínios, profissões que são automatizadas, tudo isso já está acontecendo. O que a gente pode refletir aqui para criar e mudar essa realidade? Esse número de 7 milhões até 2020 de empregos que serão extintos é uma expectativa. Ela pode não acontecer. O que a gente vai fazer para isso ser diferente? O que a gente vai fazer para que no futuro não existam tantas pessoas desempregadas, para que todos estejam incluídos economicamente? Essa discussão é importante. Eu escrevi um livro ano passado, a gente lançou no final do ano, que é o Disruptalks. Esse livro tem toda essa discussão que a gente teve aqui, entre outras questões. Quem escreveu esse livro fui eu, Flávia Gamonari e Glauter Januzzi. Eles fizeram palestra aqui ontem, não sei se algum de vocês puderam assistir. E esse livro virou um grupo, nós somos 6, agora 7, está faltando a foto do Luiz, que em Deré. Sou eu, a Carol, o Ricardo, o Marcos Mendes, além do Glauter e da Flávia. São profissionais super competentes e a gente tem a missão de levar informação sobre empreendedorismo, tecnologia e toda essa mudança que a gente está vivendo. Então a gente quer fazer isso em eventos como aqui na Campus Paria, a gente faz isso nas nossas redes. Se vocês quiserem seguir, deixa eu voltar aqui. Esse é o nosso site, disruptalks.com.br. Tem a página no Facebook também, tem o arroba disruptalks no Instagram. E gente, eu quero ouvir de vocês. Eu propus no começo que isso aqui fosse uma discussão, que isso aqui fosse uma reflexão, porque eu tenho aqui várias ideias que fazem sentido para mim. Elas podem não fazer sentido para vocês ou vocês podem ter outras ideias. Eu acho que é isso que vai fazer a diferença, que a gente discuta, que a gente reflita e que a gente tem ideias diferentes e como elas podem se complementar para a gente mudar a realidade. Eu vou deixar aqui minhas redes sociais, meus contatos, se vocês quiserem seguir. E agora eu espero perguntas e reflexões de vocês. Alguém? Você leva o mic para ela ali? Juliana, boa tarde. Boa tarde. Assim, quando você fala sobre questões de conteúdos dentro da sala de aula... Sim, meu nome é Adriana, desculpa. Quando você fala de conteúdos na escola, que tipo de conteúdos você acha que a gente deve levar enquanto educador para a sala de aula, para a escola, para que a gente desenvolva na criança, desde de pequenininha, essa ideia do empreendedorismo? Eu não sou educadora, né? Então, eu estou falando como leiga. Eu posso até, de repente, cometer alguns equívocos. Eu acho que é importante a gente estimular o empreendedorismo e a gente não faz isso na escola. A escola é uma caixinha, né? E a maioria das escolas, claro que existem alternativas, né? Existem faculdades propondo coisas diferentes, escolas de nível fundamental e médio também que propõem coisas diferentes. Mas a escola normalmente é uma caixinha, que você tem que se adequar àquilo. Então, você estuda para você saber o conteúdo e você passar na prova. Muitas vezes você decora informação, né? Que depois que você estudou, fez a prova, aquilo se perdeu. Eu aposto que muita coisa que a gente aqui aprendeu na escola já era, a gente nem lembra, né? Não usa no dia a dia. Pitágoras, alguém usa isso, né? Matriz, logaritmo. Se você não usa no seu dia a dia, isso acaba ficando esquecido. Então, eu acho que o que a gente precisa na escola é estimular que a criança seja criativa. Existe um ciclo de criatividade, né? Acho que até os cinco anos ele é muito maior. Conforme a gente vai envelhecendo, a criatividade diminui drasticamente, né? A mudança é grande. Então, como estimular a criatividade dessa criança? Como não necessariamente querer colocar ela numa caixinha? Como deixar ela ter uma visão do mundo diferente? Então, eu não sei como trabalhar isso, né? Porque eu não sou educadora. Mas eu acho que é isso que a gente precisa. ensinar a criança a olhar para o mundo, a buscar o próprio conhecimento. Porque também a gente tem muito conhecimento hoje na internet. Então, tem certas coisas que quando a criança é pequena, nem tanto, mas um adolescente e tal, ele põe no Google, o conteúdo está lá, né? Então, como apresentar aquilo de uma forma diferente para que a criança aprenda de fato e não simplesmente decore alguma informação? E como ela pode estar preparada com essas habilidades para enfrentar esse mundo? Então, assim, saber buscar o aprendizado, ser criativo, a colaboração, né? Como a gente vai colaborar entre si? Eu acho que tudo isso são características que precisam ser trabalhadas nas escolas e que, às vezes, passam despercebidas. Respondi? Mais alguém? Ninguém quer falar nada? Oi, Ju, Renato. Fazendo um mix de tudo que você falou aí, né? Você fala de planejamento, você fala de criatividade. E nós vivemos num mundo muito globalizado e que as startups, elas têm isso como essência. Eu posso estar trabalhando aqui em Natal, no Rio Grande do Norte, no Nordeste, mas o meu cliente está em São Paulo, meu cliente está na Suíça, está no Canadá. Então, eu acho que o empreendedorismo, ele tem que trabalhar muito isso para romper barreiras do mundo globalizado. Você acredita que esse é um caminho bacana para a gente trilhar, né? De viver experiências de trabalhar com pessoas de outros países? Eu acho sim. E isso é muito interessante porque, na verdade, é a tecnologia que possibilitou tudo isso, né? Então, assim, a gente tem muito medo da tecnologia, principalmente quando a gente fala isso, ah, tal coisa vai acabar com o emprego de fulano. Porque a gente tem medo da tecnologia, né? De ser substituído. Só que a tecnologia é uma ferramenta e é dessa forma que a gente precisa enxergá-la, né? Como ela vai fazer uma atividade que eu faço, que é chata, que é burocrática, para me fortalecer para eu fazer outras atividades? E é a tecnologia que proporcionou isso, né? É a tecnologia que proporciona ser global. É a tecnologia que eu permita que eu trabalhe aqui de Natal, envia um texto para São Paulo, para uma empresa que vai entrar lá. É a tecnologia que permite que eu fale aqui por telefone para entrar na rádio, não precise ir até o estúdio. Então, assim, a tecnologia é uma ferramenta que ajuda em muitas coisas. Até, inclusive, a conseguir mais trabalho. Então, assim, a gente precisa estar preparado para essa tecnologia para, então, conseguir se colocar. Muito interessante que eu fiz uma matéria essa semana sobre as Legal Techs ou Law Techs, que são as startups voltadas para o mercado jurídico. E uma das coisas que eu entrevistei o pessoal de uma associação, que eles falam justamente isso. A nossa intenção jamais é substituir o trabalho do advogado, mas dar para ele uma ferramenta que faça para ele o que é burocrático, para que ele não perca tempo, para focar em tarefas mais analíticas, em tarefas que precisam de reflexão, que vai trazer um benefício para o cliente, que vai trazer benefício para quem está ali precisando da justiça. Então, é isso. A tecnologia é uma ferramenta. Inclusive, ferramentas que fazem com que você consiga ter contato com o mundo todo e que você consiga ampliar o número de seus clientes e tudo mais. Então, a gente não pode ter medo dela. Eu acho que esse é o caminho mesmo. É o que a gente vê com grandes empresas. Mais alguém? Não quer microfone? Não quer microfone? Seriam extintas? Eu acho que não tem nenhuma área que seja completamente extinta. O que acontece é que algumas funções vão ser automatizadas. Então, como eu mostrei, por exemplo, as lanchonetes de fast food estão colocando autoatendimentos. Então, elas não vão mais precisar das pessoas que estão nos caixas. Existem, aí como eu falei, as ferramentas para os advogados. Então, não quer dizer que a gente não precise de advogado. Só que algumas funções serão substituídas pelo computador, por exemplo. E aí não vai precisar de um assistente, não vai precisar de um outro advogado. Então, um vai conseguir fazer o trabalho que dois fariam, por exemplo. Então, eu acho que não existe uma área que vai ser totalmente extinta. Só que, aos poucos, vai diminuir o número de vagas para aquele profissional, por exemplo. Então, eu acho que é isso que a gente tem que se preocupar. Por isso, essa questão do aprendizado. Como você, na sua função, pode se adaptar à tecnologia? Como eu vou precisar estar preparado? Então, eu como advogado, o que eu vou precisar saber para não ser substituído por um computador? Porque se eu estou ali no escritório e eu só faço as atividades burocráticas, isso vai ser substituído. Eu tenho que ter informação e capacitação para conseguir fazer coisas mais analíticas, que precisam de estudo, que precisam de reflexão, que uma máquina sozinha não vai fazer. Então, como eu vou me preparar para isso? Eu acho que é importante que cada um olhe para a sua área e pense nisso. Eu comentei que a minha área, por exemplo, vai ser afetada, que já existem softwares que fazem. Tem jornais que usam. O New York Times usa. Tem sites que usam aqui no Brasil. Então, assim, ao invés de precisar de dois jornalistas, precisa de um só. Porque eu preciso só o que faz as grandes reportagens, as reportagens especiais. As notinhas dos jornais, o computador faz sozinho. Então, como a gente vai se preparar para isso? E por isso que isso que é importante. Eu acho que não é nenhuma área completamente vai ser extinta. Mas, aos pouquinhos, vai sendo substituído. Um atendimento personalizado numa lanchonete, por exemplo, não vai ser substituído. O que é substituído é aquele atendimento automático que a pessoa só digita ali no caixa. Então, assim, qual vai ser o meu diferencial para eu enfrentar esse mundo? Quer falar alguma coisa? Fala aí! Senão, ninguém ouve. E você falou vários pontos aí interessantes. Mas, assim, para se capacitar, para poder permanecer no mercado, me diga algumas coisas que a gente deve realmente fortalecer. E até estimular nos filhos. Eu acho que é procurar conhecimento e entender como procurar esse conhecimento. A gente, muitas vezes, fica focado só no que é tradicional, né? Então, óbvio que ter o diploma universitário é importante. Mas esse não é o único ensino que a gente precisa. Então, a gente está sempre procurando. Ah, vou fazer a universidade, aí eu vou fazer uma pós, vou fazer mestrado, vou fazer doutorado, vou fazer aquela coisa tradicional. Existem milhares de cursos livres que você pode fazer no seu tempo, né? Gastando pouco, muitas vezes. Você faz quando você quiser. São cursos curtos e com uma quantidade enorme de informação. Então, eu acho que procurar esse tipo de curso é um caminho interessante. Porque são cursos que conseguem ser extremamente atuais. Coisa que uma escola tradicional ainda não consegue. A gente, por exemplo, eu nunca vi numa escola tradicional um curso sobre blockchain. Que é uma tecnologia super nova e vai ser super inovadora. Hoje a gente mal consegue explicar o que é o blockchain. Assim, mas existem cursos livres para explicar. Especialista dando cursos na internet para explicar o que é isso. Então, assim, a busca pelo conhecimento eu acho que é importante. E não se prender só ao conhecimento que é o tradicional. Procurar outras formas também. Navigar pela internet em sites que podem ser interessantes. Trocar informação. Participar de eventos como esse aqui. Que tem uma grande quantidade de gente passando informação bacana e propondo reflexões bacanas. Tudo isso é informação para você se fortalecer profissionalmente. Não ficar só preso naquela coisa tradicional no caminho certo. Porque esse caminho certinho não vai existir mais também. Cada um vai fazer o seu caminho. A gente tem um monte de ferramenta aí na mão. Acesso aí. As palestras aqui vão estar no YouTube. Está sendo transmitido pelo site. Não preciso nem vir aqui para assistir. Então, assim, percebe como a gente tem acesso à informação constantemente? O negócio é buscar isso. O que é que a informação é interessante para a minha profissão? E como eu chego nela? A internet está aí para ajudar nisso. Respondi? Mais ou menos, né? Depois eu converso com você então, mas eu acho que é por aí. Ju, muitas pessoas irão percorrer este caminho. Do empreendedorismo, da busca do conhecimento e tal, etc. O que fazer com essa grande massa que ficou para trás, que não vai, e que essa grande massa vai ser o consumidor do meu empreendedorismo e do meu conhecimento? Já que essa grande massa que ficou para trás não vai ter recursos. O que nós vamos fazer com essa galera? É aí que a gente tem a discussão da renda mínima, né? É uma discussão que tem pessoas que tem aqui no Brasil, mas que Mark Zuckerberg do Facebook tem, que tem algum outro grande empreendedor que tem também, agora me fugiu o nome, que é a renda mínima. Então, o Estado vai ter que propor uma renda mínima para que a gente tenha o mínimo de conforto para viver, o mínimo para viver, né? Para ter uma vida estabelecida. Agora, como isso vai ser feito, é que é a grande jogada. Porque a gente tem aqui o Bolsa Família, por exemplo, é uma renda mínima. Enfim, a gente vai entrar em questões políticas, mas que não sei se necessariamente ela funciona bem. Tem algum momento que estão trabalhando com isso. Eu não me lembro o país agora também, algum país da África, e eles oferecem uma renda mínima para uma população rural. É um país super pobre, o valor é super baixo, acho que é um dólar por dia, mas que para eles é uma fortuna. E eles estão vendo qual que é a melhor forma de fazer isso. Se é dar essa renda fixa, essa renda mínima em períodos por mês, por exemplo, ou por dia, ou dar o valor todo de uma vez e a pessoa se vira. Então, tem todo um estudo para ver como isso impacta, inclusive, a sociedade local. Eu não sei o caminho para como isso funcionaria, eu acho que é complexo. Eu acho que é uma discussão que a gente precisa ter, porque realmente é isso que você falou. Existem pessoas que vão ter empresas e não vão ter consumidor, porque uma oposição pode ter feito a margem. Então, eu acho que é uma discussão que a gente não tem aplicado isso totalmente, porque a gente tem resultado concreto de como foi. Então, acho que é isso, fazer pesquisa, saber como encontrar o melhor caminho e é por aí. Boa tarde, Ju. Dentro desse contexto que você falou, a coragem para empreender é a questão dos pontos-chave. Discuto muito isso com um amigo aqui, Renato. Nós tivemos o exemplo ontem de um rapaz que trabalhava no tributário. E deixou tudo para trás e foi empreender com games. Funcionário público. Ele era funcionário público, deixou e foi empreender com games. E disse muito bem, disse, meu local, meu lugar é aqui. Eu me encontrei. Então, assim, nessas suas andanças, nessa sua experiência, vivência, com a atitude empreendedora que mais te chamou a atenção, que foi, ah, essa história foi diferente, foi bem marcante para mim. Ah, eu não vou lembrar de nenhuma história específica, porque tem tantas histórias que me chamam a atenção. Mas essa questão do propósito, sabe? De você ter um propósito e se encontrar naquele propósito, que é fundamental para que a gente tenha sucesso profissional e sucesso diante de tantas mudanças assim. Porque quando a gente tem um propósito e a gente está fazendo o que a gente gosta, a gente necessariamente vai fazer todo o resto, né? Que é buscar informação, que é se envolver com aquilo, que é querer fazer cada vez melhor, entender o que pode ser feito diferente. Então, assim, normalmente os empreendedores de mais sucesso não têm mais sucesso naquilo que fazia. Tem um pessoal de Curitiba que eu conheci, que trabalha com realidade virtual e realidade aumentada. E está trabalhando com educação, com essa tecnologia para educação. A Binoclos, exatamente. Então, assim, ele tem propósito naquilo, sabe? Ele tem paixão para o emprego. Tem um outro que também, para a área de educação, acho que para a área de educação me toca muito, porque você está querendo cuidar o país de uma outra maneira, sabe? Então, tem um pessoal lá de São Paulo, chama Futura Coach. O empreendedor, que é o Jaime Nigri, viu um... Até a história está no meu livro. Ele viu um discurso do Obama, falando sobre a importância de aprender programação para as crianças, porque eles estavam incluindo isso na escola. E ele falou, putz, aqui no Brasil a gente vai ficar para trás, porque não tem ninguém fazendo isso. Então, ele pegou, fundou uma escola que tinha uma Futura Code para oferecer programação para as crianças. A escola oferece, né? É um curso pago, então ela atende determinada tipo... determinada classe social, mas ele também faz em paralelo um atendimento para as escolas públicas. Então, a cada criança que está lá pagando pelo curso, ele está atendendo uma na escola pública. Então, isso é maravilhoso. Ele é completamente apaixonado por aquilo, sabe? Então, ele dá muita... Você vê que aquilo está mudando, porque ele está se esforçando para aquilo. Ele está atrás de informação e quer fazer aquilo acontecer. Tem uma outra pessoa, que é uma história muito interessante, que ele foi... É um rapaz do Rio de Janeiro. Ele foi estudar na USP, fazer economia, passou no vestibular. Era uma família que se preocupava muito com educação, né? Então, ele pôde estudar. É o Gustavo, o nome dele. E chegou na faculdade, o professor colocou lá um monte de livro em inglês, que eram os livros que ele iria usar no curso. Ele não sabia inglês. Ele sabia o básico para passar no vestibular. Aí que ele falou, poxa, deve ter um monte de gente como eu, que vai passar por essa dificuldade também. E ele acabou aprendendo. Ele morava em pública, então vinha muita gente de fora. Ele acabou se virando para aprender. E aí ele fundou uma escola de inglês, com um preço super justo, super acessível. Na periferia de São Paulo, acho que tem em Minas. Eu não sei se tem no Rio de Janeiro. E acho que na Paraíba, parece que também tem. Então, são nas periferias e lugares de fácil acesso, tipo saídas de metrô, terminais de ônibus, nas avenidas principais. E ele oferece para essa população esse ensino. Então, assim, é alguém apaixonado pelo que faz, que resolveu dar um jeito de resolver uma situação. E é isso que eu acho que é o importante do empreendedorismo. não só você entender como abrir um negócio para eu ter lucro e a minha empresa, mas como isso vai gerar um impacto social. Então, você abrir uma escola de inglês com a previsão acessível, tem impacto social, você querer ensinar a programação para as crianças, mesmo que seja focado em pessoal de classe média, média alta, você está fazendo com que a população tenha um conhecimento e talvez aquela criança vá empreender de uma outra forma e tenha mais impacto social. Então, eu acho que o empreendedorismo sempre gera esse impacto. Por isso que eu acho que é o empreendedorismo que é a chave para a gente enfrentar esse futuro do trabalho que a gente vê. Não só como abrir empresa, como eu falei, mas também como funcionário, como profissional. A gente tem que entender... E isso fez muito sentido na minha carreira, assim. Eu nunca me vi exatamente como uma pessoa empreendedora. Hoje eu tenho uma empresa que faz conteúdo e tudo mais, então, todo o conteúdo que eu ofereço é através da empresa e tal. Mas eu nunca me vi como uma pessoa empreendedora e eu sempre fui funcionária, porque eu me formei, eu estava em um estágio na Globo, continuei na empresa, depois eu fui trabalhando em outras empresas e tal, até chegar aqui. Mas toda a minha carreira, de certa forma, foi sendo empreendedora. Hoje, fez muita diferença para mim entender que eu não sou a funcionária de uma empresa. Eu sou a Juliana, jornalista profissional. E como profissional, eu tenho que fazer o meu nome. Então, eu tenho que ver o meu nome, a minha profissão, como uma empresa. Então, como eu vou fazer para esse nome, esse sentido para o mercado. Que conteúdo que eu preciso ter, que tipo de trabalho eu vou oferecer, quantas pessoas eu vou falar, para conseguir realizar o meu trabalho. Então, eu acho que é o empreendedorismo nesse sentido também. Como cada um vai conseguir fazer da sua vida um negócio, no sentido de oferecer conteúdo, se oferecer, mostrar, ter conteúdo, poder criar renda, poder gerar impacto. Eu acho que quando a gente tiver essa consciência, tudo faz mais sentido e caminha para um lado melhor. E aí, a gente vai conseguindo gerar impacto. Hoje, eu estou aqui, por conta de todo o meu trabalho, indo pequenas, eu estou envolvida com o empreendedorismo, por conta do trabalho. Só que o que me importa aqui é gerar o impacto. Então, assim, de uma forma ou outra, cada um de nós pode plantar uma sementinha para que a gente viva a melhor e toda essa realidade, consiga incluir o nosso país e toda a população nessa transformação digital, e que a gente não fique para trás. Acho que é isso, gente. Estou à disposição. Se alguém quiser conversar, tem mais perguntas. Beleza? Obrigada. 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 Obrigado.